A ação da prefeitura aconteceu na rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira. Os panfletos distribuídos contêm informações importantes. Essa orientação justamente leva a população para dizer o que fazer em situações de risco, quando chove, o que não plantar em costas, o que fazer com relação ao lixo para não jogar em garapés. E essas informações todas estão dentro do nosso folheto. Mas quem recebeu material, acha que a área de distribuição foi mal escolhida. No Fuxico não tem nada, não tem área de risco nenhum aqui no Fuxico. Acredito que deveria acontecer nessas áreas que oferecem mais risco para as pessoas. É o caso dessa área no bairro João Paulo II, onde vive a família de Márcia. As crianças brincam perto do perigo. Na frente da casa, a placa com mais de 7 anos já anunciava o risco de desabamento. Mas de lá para cá, nenhuma providência foi tomada. Em novembro do ano passado, o Ministério Público reuniu seis órgãos municipais estaduais para assinar um termo de compromisso. O documento prevê ações para resolver os problemas nas áreas de risco de Manaus. Mas com a chegada do período chuvoso, a população espera uma resposta imediata. Quando chove, fica pior, porque a terra fica quebrando. Então, cada chuvada que dá, a terra vai quebrando todinha aí e se aproximando da nossa casa. Quer dizer que só vão fazer alguma coisa quando a nossa casa estiver lá no fundo, que a gente estiver morto aí, que vão resolver alguma coisa. Obrigado. Obrigado.